É hora, é hora, é hora, é hora, a turista é herói, e deixe em hora, a puta vez é loja, o arco, a puta de me joia, eu tenho que dedicar, eu não toque, 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 eu não toque. É hora, é hora, é hora, a turista é herói, e deixe em hora, a puta de me joia, o arco, a puta de me joia, eu tenho que dedicar, eu não toque, 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 eu não toque.